Oi meus amores, tudo bom com vocês? Espero que sim. Hoje vamos aprender a fazer esse delicioso bolo de coco. Muito fofinho, muito prático e muito fácil. Então vamos para nossos ingredientes. Eu vou usar uma xícara e meia de açúcar, um coco ralado, fresquinho, três xícaras de farinha de trigo com fermento, três ovos inteiros, uma pitada de sal, três colheres de margarina ou manteiga. Vou colocar aqui na tigela de vidro, uma xícara e meia de açúcar, três colheres de sopa de margarina ou manteiga. Agora vou bater aqui um pouco. Prontinho, já bati. Vou acrescentar aqui três ovos inteiros. E vou bater muito bem aqui esses ovos com açúcar e a margarina. Prontinho. Bati muito bem aqui os ovos. Vou acrescentar a pitada de sal. Para realçar o nosso sabor do nosso bolo. Vou acrescentar agora as três xícaras de farinha de trigo com fermento. Essa farinha de trigo já contém fermento. Mas vocês podem usar a tradicional sem fermento e acrescentar o fermento depois. Já estou terminando aqui de bater aqui. Olha só, não embola desse jeito aí. Fica muito mais fácil de bater a massa na mão. E agora vou acrescentar aqui o leite de coco. O leite de coco está dessa cor porque eu bati o coco com a água do coco. Agora vou colocando aqui. Por isso que ela ficou dessa cor. Vou acrescentar mais meia xícara de leite de coco. Já bati, olha só. Agora por último vou acrescentar o coco ralado. O coco ralado fresquinho. Prontinho. Agora vamos passar para a forma. Vou usar aqui essa forma. Eu untei com margarina e polvilhei com farinha de trigo. Agora vamos lá. Vou dar uma batidinha aqui. Para tirar o ar. Vou levar para o forno pré-aquecido em 180 graus. Depois eu volto com vocês. Prontinho o nosso bolo já assou. E já esfriou. Agora vamos desenformar essa belezura. E o bolo assou em 40 minutinhos. Olha só. Olha a cor desse bolo. Que coisa mais linda. Ficou muito bonito. Agora vamos partir. Vamos lá partir essa maravilha. Olha só. Olha só para isso. Molhadinho. Olha só. Olha só meus amores. Molhadinho. E bem fofinho. Bem gostoso. Deixa eu tirar aqui um pedaço para mostrar para vocês como ficou esta maravilha. Fofinho. O vídeo vai ficando por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. O seu super like se você gostou da receita. Se inscreva no canal você que não é inscrito. Para ajudar a fortalecer o nosso canal. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Bye bye meus amores. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.